Boa noite aí galera, hoje a gente vai ter uma nova experiência aí, vamos fazer um pãozinho caseiro, entendeu? Para evitar de ir na rua comprar pão, a gente vai fazer um pãozinho caseiro, vai ficar bem legal. Isso aí, e eu vou passar mais ou menos a quantidade das coisas, não somos profissionais, vamos tentar aqui fazer um pãozinho para a gente tomar café da manhã, amanhã, já é noite, então vamos lá Joana. O que esse pão leva? São dois ovos, uma xícara e meia de açúcar, não muito cheia, uma xícara de água fria, duas de água morna, mais para frio do que para quente, uma xícara pequena assim ó, de óleo, aproximadamente um quilo de farinha de trigo e um saquinho desse aqui de fermento granulado. O que que eu vou fazer? Eu primeiro, eu vou pôr esse fermento, assim, eu já fiz várias vezes essa receita, não sou profissional, falo mais uma vez né Joana? Mas fica legal, não fica? Ótimo, fica uma delícia. Aí ó, eu costumo fazer assim, porque não tem ordem de pôr as coisas, o detalhe maior é a temperatura da água, que não pode ser muito quente, porque se for muito quente, queima o fermento, aí mata o pão, aí não cresce, não faz nada. Então eu botei o fermento, agora eu vou pôr a água morna, a água tá bem morninha, eu gosto até de conferir, deixa eu dar uma olhadinha para depois não. É, tá mais para fria do que para ficar quente. Então eu vou jogar água morna no fermento, vou dar uma dissolvida aqui ó, vou dissolvendo né, que não pode ser muito quente, é mais para fria do até conferir o alho aqui, é que tá bem morninha. Aí a gente dissolve né, esse fermento aqui. Não precisa dissolver muito não, né, eu amo esse fermento. Há muitos anos que eu não uso aquele de padaria que vem tablete, eu nem nem saberia dizer para você. Tem que dissolver bem para não ficar essas pedrinhas né. Não, mas esse aqui nem teria problema, que eu acabei de falar, porque ele por si só, de acordo com o que você vai fazendo, ele vai dissolvendo. Mas o que que acontece, eu vou me arriscar em dizer que daquele outro de padaria, é, vocês vão usar cinquenta gramas daquele, caso vocês queiram fazer daquele em tablete né. Olha, ele já tá mais para dissolvido. Hum, eu amo esse cheirinho de fermento. Jesus, como que eu amo um pão. Eu nem posso aparecer gente no vídeo, nem o meu marido, porque a gente já ia até dormir né, Júnior? Aí eu falei, Júnior, você quer que eu faça um pãozinho? Ah, vamos fazer? Ah, então já é, só tô eu e ele mesmo, vida de aposentado, não tem hora para depois, né, tá na hora da gente aproveitar a vida e essa é uma maneira que a gente encontra né. E agora eu vou despejar a água fria, uma xícara, botando para o lado aqui, ó, já dissolvi. Aí o que que eu vou fazer, eu vou pôr os líquidos né, como eu disse para vocês, não tem ordem. Eu vou pôr o óleo, eu sou dona de casa, eu não sou profissional não no esquema, mas eu faço as coisas com muito carinho. Mas o pão fica uma delícia. É, e eu amo cozinhar né, Joana? Eu gosto de cozinhar, mas eu sou assim. Depois eu vou botar os últimos que nós fizemos, tem a foto, eu boto aí para o pessoal ver como é que fica. Ele se alarma em tirar foto, esse aí é o meu marido. E guarda tudo. Aqui ó, aqui eu dou uma leve batidinha assim no ovo né, só para dar uma misturada melhor para já... Não necessariamente precisa bater o ovo né, mas eu dou essa batidinha. Aí eu jogo... Tá vendo que não tem ordem, não tem. Enfim né, tô botando tudo aqui dentro da pia, depois eu lavo. Ah não, ali tem coisa com o ovo. É, tá cheio. Aí ó, tá vendo? Vou mexendo. Não tem mistério esse pão. Esse pão é uma delícia e muito fácil. Aí agora eu vou acrescentar ó, uma xícara e meia de açúcar, não muito cheio. Gente, parece que é muito açúcar, mas esse pão ele é realmente assim, uma massa mais adocicada. Não é muito açúcar. E é um pão engordagem, não é um pão né, é... É... Daz, não é um pão ruim. É tipo um pão doce né? É, é mais um pão pro doce. E aí ó, mexe bastante. Aí eu vou começar daqui a pouco acrescentar farinha de trigo. E aí vocês vão ver que chega uma hora que não tem mais como né, mexer na culé. E vai ter que ser na mão mesmo, a mão tá limpa. Né, higienizei antes de começar, óbvio né. E mão de dona de casa tá sempre limpa né. E aí ó, agora eu vou começar aos poucos acrescentar farinha de trigo. Como eu falei, é aproximadamente um quilo de farinha de trigo. Gente, vai ter gente dizendo, ah fulano faz assim, ciclano faz assim. Eu fiz a vida inteira esse pão dessa maneira, sem... Deixando só a farinha de trigo pelo último né. E sempre deu certo. Eu vou no centro ó, vou no centrinho da massa, vou mexendo, mexendo. Aí vai aderindo, vai misturando né, farinha de trigo. Porque tem o nome de outra farinha também que é boa né, que é da... Qual o nome da outra farinha de trigo? É, não assim... Essa é a primor né. Mas tem outra farinha. Tipo assim, eu não vou fazer problema que meu marido hoje que ele tá aprendendo a cozinhar. Como eu já falei em outros vídeos né. A verdade assim, existe realmente farinha de trigo pra quem entende que é melhor. Eu nem saberia falar isso pra vocês. Eu por exemplo, eu vou a mercado e escolho, na verdade gente, a mais barata. E seja o que Deus quiser. E aí, ele tá querendo dizer assim, ah existe outras marcas que realmente tem Boa Sorte, Dona Benta né. É isso. É isso? Então, que realmente são marcas mais conhecidas e que dizem ser as melhores farinhas de trigo né. Aí eu vou acabando de mexer, vou dar o ponto aqui da massa e já já eu volto com vocês. Gente, então, eu gastei na verdade ó, um quilo de farinha de trigo. A massa já tá aqui no esquema, eu decidi botar mais um pouquinho de farinha né. Só pra polvilhar ó, a massa tá assim ó. Tá vendo ó, fofinha, fofinha, fofinha. Isso aqui vai crescer que é uma benção. Aí agora eu vou botar, vou cobrir né, com uma toalha de prato. E deixar assim, ou em cima do meu fogão, vou ver o lugar mais quentinho aqui, por vinte a cinquenta minutinhos. Aí eu vou ver de acordo né, com o crescimento da massa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Aí galera do canal, aí ó como é que tá. Tá a massa aqui descansando, entendeu? Deixa ela coberta aqui direitinho, pra ela crescer, entendeu? Pra ficar bem direitinho, ok? Então pessoal, na verdade eu acho que quando o frio, tá vendo? A massa ela tá bem fofinha, fofinha ela tá até demais. Só que ela não cresceu mais do que isso, já ficou cinquenta minutos né, embrulhadinho. Botei no forno né, sem ligar pra ver se crescia mais, mas foi o máximo. Deve ser um quadro frio né. Aí eu decidi já fazer logo né, porque como eu falei pra vocês, já é tarde. Então o que que eu vou fazer? Vou polvilhar aqui um pouquinho a bancada, bem pouquinho né. E aí eu vou trazer a massa. Já foi limpa essa bancada também. Meu maridão empurrou com álcool né. E aí ó, vou trazer a massa aqui pra bancada, pra gente começar a trabalhar nela, dividir ela né. E enfim, vamos fazer o que tem que ser feito né, pra dividir os pães. Ó, vamos dar uma trabalhadinha. Ela não precisa sovar essa massa, essa massa ela é muito boa. Tá vendo como que ela é maravilhosa? Gente, fala sério, olha que massa boa. Tá vendo ó, perfeita. Então o que que eu vou fazer? Eu agora vou dividir ela né. E vou mostrando pra vocês como que eu costumo fazer os meus pãezinhos. Então gente, como que eu faço né. Tudo depende do tamanho de pão. Você pode dessa massa fazer pão trança. Pode até rechear essa massa com salsicha, com hamburguinho. Fazer várias coisas. Mas como eu falei, a intenção é pro café da manhã né, da tarde. Ficar uns pãezinhos aí, pra gente não precisar ficar indo à rua. Então ó, eu vou partir. Como se fosse uma, fazer um nhoque ó. Né. Pra ter mais ou menos assim, os pãezinhos tentarem ficar do mesmo tamanho. Aí eu vou ó. Na verdade a gente tem que lembrar que ele ainda vai crescer um pouco. E como que eu faço? Eu pego, olha. Tá assim né. Aí eu quero fazer a bolinha. Eu boto pra baixo, tá vendo? Ó. Eu boto pra baixo. Dou aquela puxadinha ó. Tudo pra baixo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Fiz isso. Deixo toda a emendinha pra baixo. Eu já tenho aqui um tabuleiro untado. Vou arrumando um tabuleiro. Tá vendo? Vou fazer mais um pra vocês verem. Eu estico a massa. Dobro assim pra dentro ó. Ó. Tá vendo? E aí se eu precisar de farinha eu passo a mão. Ó. Dobro pra dentro. Esse fundinho aqui, que eu puxei todo pra baixo, é o que vai ficar na forma ó. Tá vendo? E vou botando. Eu procuro não botar muito junto um do outro, porque eles vão crescer. Ainda vai crescer. Exatamente. Ó. Vou fazer mais esse. E aí depois eu vou mostrar os pãezinhos já todos feitinhos. Tá bom? Gente, eu tô rindo aqui com meu marido que esse pão aqui, ele disse que ficou muito pequenininho. Ficou minúsculo. Então eu vou ter que trocar. Eu vou aumentar ele. Então eu vou pôr um maiorzinho no lugar dele, olha. O que eu quero mostrar pra vocês é que eu já acabei de enrolar os pãezinhos, ó. E queria dizer pra vocês que esse aqui não rola nessa fornada. Tem que aumentar. E aí, olha. Mesmo que eles fiquem, né, Júnior? Uhum. Ele mesmo que tá falando. Coladinho. Coladinho, informal. Que na hora que a gente abre assim... Ele solta. É. E o Júnior ama esse pão, né, Júnior? Ah, outra coisa que eu vou falar é que eu fiz só desse formato. Por quê? Porque ele só gosta desse formato. Então vai ser assim mesmo. Mas vocês podem brincar com a massa do pão. Podem fazer pão trança. Podem fazer o que vocês quiserem. Aí agora eu vou pincelar, né, uma geminha de ovo. Vou mostrar pra vocês. Vou levar ao forno. E aí tá pronto o forno. Gente, então, ó. Só deixei dez minutinhos, né. Aí o forno já tá ligado. Eu vou agora pincelar, né. Assim. Vou pincelando. Bonitinho. Engraçadinho. Vai ficar uma delícia. E ó. Só pra lembrar que eu vou deixar a receita direitinha. A medida de tudo na descrição do vídeo, tá. É só vocês irem lá e ver. Ó. Vou pincelar e daqui a pouco levo pro forno. Aí eu vou ver o tempo que vai ficar. E vou falar direitinho pra vocês, tá. A temperatura é 180 graus. Né, Júnior? Uhum. E é por aí, gente. Eu espero assim que sirva de inspiração pra vocês. Apesar que é um pão, né. Como eu falei, não é um pão diet. É um pão engordate, né. Mas meu marido ama esse pão. Não vou negar. Eu também amo, né. Mas se a gente parar pra pensar. É farinha de trigo branca. Açúcar. Mas enfim. Né. É um pão. Mas é isso, gente. Aí depois eu mostro pra vocês como que ficou. E vou perguntar pro meu marido, né. Óbvio, né. Se ficou bom, né. Aí vocês vão acompanhando. É isso aí. Gente, olha como é que tá crescendo. Cinco minutinhos de forno. Olha ali como é que já tá o tamanho do pão, ó. Olha debaixo, ó. Então, gente. Eu já tirei uma fornada. Essa é a segunda fornada. Olha o pão. Uma beleza, hein. Nossa, realmente, gente. Eu não tenho como explicar. Primeiro é o cheiro. Segundo... Maravilha, hein. Hum, hum, hum. Meu marido tá salivando aqui todo. Hum, hum, hum. A manteiguinha viação. Então, ficou uns 30 minutos, né, junto. É. 35 minutos no forno a 200 graus. Eu aumentei de 180 para 200 graus. Eu não deixo o pão torrar muito. Olha ali que ficou meio grandadinho. Porque eu gosto do pão mais pro branquinho, né. Aí varia o gosto, né. Vai de acordo com freguês, né. E é isso, gente. Aí já já meu marido vai experimentar. Gente, grudou aqui. Isso, quando gruda assim, geralmente é o ovo, né. Que escorre e faz grudar. Tá vendo, ó. Olha, gente. Olha que salsicha. Minha filha amanhã vai ficar doida. Eu não podia deixar de fazer. Ó, tá vendo que grudou? Eu tô tirando assim com a espátula, gente. Porque está fervendo. Tá bom? Aí meu marido já já vai experimentar, né. É. Agora é a... Prova dos noves. Prova dos noves. Ó. E aí? Vamos ver. Deixa eu ver, ó. Como é que vem? Mostra aí o pão de óleo. Antes de passar a manhã. Ele tá desesperado, gente. Ah, vou passar logo essa viação. Não, mas olha. Tá bem cozidinho. Tá vendo? Olha. Ó. Ela vai derreter aqui. Hummm. Olha que ela tá gelada, né. Porque tava na geladeira. Ela vai derreter. Olha que delícia. É. Agora é a prova dos nove. Vamos lá. E aí? Tá bom? A cara dele. Ele ama esse pão, gente. É impressionante. Ó. E eu vou falar a verdade, Júnior. São que horas? Olha lá. Onze e meia da noite. Quase meia da noite. Como diz minha sogra, eu não tenho preguiça de cozinhar. Realmente eu não tenho. Eu acho que uma das coisas assim que eu tenho mais prazer é cozinhar e ver a carinha dele, ó. Vamos ficando por aqui. Que fofinho. Olha, olha, olha. Ó. Ah, é. Fica assim, Júnior, pra eles verem. É. Demais. Realmente ficou um espetáculo. Então, a gente vai ficando por aqui. Deixem seu like e curtam bastante, né. Até a próxima. Isso. Se inscrevam, né, no nosso canal. Fiquem na paz. Beijinhos e fui. Tchau. Tchau.